Joelhos no chão, forte oração E a face voltando ao solo Assim inicio mais um belo dia Pedindo que termine bem Dá-me proteção contra esse zoião Que não lutou, mas quer ir no colo Quanto hipocrisia, as caixolas vazias De olho no nosso vim tem Mal te querem bem, bem te querem mal Nunca é melhor que eles, pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel Só um em um milhão que transmitir pureza É cada um por si, dois por quem merecer Sua colheita faranjo, só o que semeou De lá pra cá eu vi, para os retroceder Hoje garoto com ódio, a semente de rancor Se perdoar alguém que seja do fundo do peito Se ajudar alguém o mundo não precisa ver Perde perdão não é pecado, somos imperfeitos Ver a comissão que o outro vem a ter Mal te querem bem, bem te querem mal Nunca é melhor que eles, pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel Só um em um milhão que transmitir pureza Mal te querem bem, bem te querem mal Nunca é melhor que eles, pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel Só um em um milhão que transmitir pureza Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Joelhos no chão, forte oração E a face voltando ao solo Assim inicio mais um belo dia Pedindo que termine bem Dá-me proteção contra esses oil Que não lutam mais querido colo Quanto hipocrisia, as caixolas vazias De olho no nosso vintém Mal te querem bem, bem te querem mal Nunca é melhor que eles, pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel Só um em um milhão que transmitir pureza É cada um por si, dois por quem merecer Sua colheita faranjos ao que semeou De lá pra cá eu vi, vai nos retroceder Hoje garoto com ódio a semente de rancor Se perdoar alguém que seja do fundo do peito Se ajudar alguém o mundo não precisa ver Peio de perdão não é pecado, somos imperfeitos Ver a cobição que o outro vem a ter Mal te querem bem, bem te querem mal Nunca é melhor que eles, pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel Só um em um milhão que transmitir pureza Mal te querem bem, bem te querem mal Nunca é melhor que eles, pode ter certeza Pra poder chamar de braço fiel Só um em um milhão que transmitir pureza Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E esse, sem vontade Pra quem não conhece É o Anderson Sávio O bigode grosso Então pega a fita E esse, sem vontade